Oi gente, bom dia! Eu tinha outro... Ai, errei. Eu tinha feito outro vídeo, mas eu não tinha gostado dele. Então eu vou fazer outro vídeo. E dessa vez o vídeo vai ser em formato de vlog, assim. Nem sei se eu sei fazer isso, mas mostrando... Eu me arrumando pra minha gravação. E é um vídeo especial, porque é meu primeiro dia na minha casinha nova. Que é bem humilde, assim. É uma humilde residência, mas toma vista linda, olha isso. Imagina se acordar com o barulho do mar e dormir ouvindo o barulho do mar? Pois é. Olha, aqui é meu guarda-roupa. Coloquei tudo já separadinho. Ficou faltando cabide, então tá meio bagunçado. Aí eu pensei em usar esse top. Ou esta camiseta branca. Com esta calça aqui de linho. Ela é muito linda. Mas se eu for com esse branco, eu posso usar esta rasteirinha. Ou este sapato aqui, não sei. Olha, meu look. Eu coloquei um tênis pra ficar mais tipo... Ai, tô indo trabalhar, sabe? Tchau, tchau.